O presidente da Autoridade da Raioa promete acelerar os projetos abandonados pelas empresas construtoras na Raioa. O presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Boicu, Ciambeno, Arsênio Paixão Bano, compromete-se a acelerar os projetos abandonados pelas companhias construtoras na Raioa antes de terminar o seu mandato. O presidente da Raioa explicou que a construção do edifício de administração da Raioa, Hotel Oeupo, Jardim de Uebao e Lifao, inclusive a estrada rural que liga entre Malelat e o suco de Baafi, são as obras abandonadas pela empresa. Salientou que a equipa está a esforçar-se para abrir um concurso público, a fim de acelerar os projetos de forma rápida. O chefe do suco de Lalissuc, Hermenigeldo Lalissuc, recomendou à Autoridade da Raioa que utilize bem o orçamento alocado pelo governo para garantir a finalização das obras. Recorde-se que o Executivo alocou 120 milhões de dólares americanos do OJ de 2023 para investir no desenvolvimento na região administrativa especial de Boicu, Ciambeno. É Jirio Nono na reportagem.